Nossa, é uma pista inteira, o cara de moto, ele vem passar lampendo, cara. Nossa, eu não vi. Estava atrás de você? Não notou a chapa dele. Passou de frente? Não, foi um cadeiro, passou a lampir, não sentiu. Estava com o casal, não era? É. Capção América, Mister Ambrogen. Lutador de uma vida. Oi, você já saiu com um monte de apelido. Tá. Ai, que surfeira a cabeça. Não é ele que está falando com ele. Você não vê tanto que você volta, mas às horas que a gente fica na baixa. Você não acha que a gente fica na baixa? Sim. Você acha que ele ia mais? Sim. Sim. Você fica na baixa. Sim.